Não quer perder nenhum vídeo na hora que sai? Ative o sininho das notificações para ficar sabendo de todos os vídeos e de todas as novidades do canal. E fala galera, beleza? Trazemos um vídeo para vocês, hoje o vídeo de Farm Simulator 17, hoje para começar a nossa série que, né, em busca de sucesso, como é o normal do farm, todos farm tem esse negócio. Vamos começar aqui a nossa, vamos aqui em jogo salvo 2, e vamos iniciar aqui no normal com o nosso mapa Gold Crest Valley, então bora lá. Então temos um pobre amigo, o Frappes está dando uma estravada, nós vamos com um homenzinho de branco, ô de azul, achei que de azul fica maneiro. Ele não sei por que está tendo alguma interferência no meu PC que está dando drop, então se esse vídeo ficar bugado é porque, é, não vai dar, eu não tenho outro gravador, nenhum outro funciona. E olha que eu tenho 5 gravadores, tem algum probleminha, então nós não vamos aceitar a visita guiada porque nós já sabemos jogar o jogo. Tá pessoal, voltei aqui, eu fiz o jogo de uma desbugada ali no FPS, ela estava carregando textura, estava travando tudo, se voltar a travar, eu vou ver o que eu faço. Mas é isso, é, aqui estão os nossos implementos, nós vamos começar com essa colitadeira, depois esse trator Damien Rond, depois esse case 1455, depois mais um case 1455 e essa caminhonete que a picape rodeou. Aí tem os dois estranhos aqui, aqui nós encaixamos enquanto precisar, tudo encaixadinho, é, vamos começar aqui então a colheita, vamos apertar X, é, vai dar uns bugadinhos nesse vídeo que eu ainda vou ver o que eu vou fazer com os gravadores, tentar achar um novo, porque o Fraps está bugado, o Shadow Play ele está deixando a imagem muito escura, muito mesmo, tipo o dia está parecendo a noite aqui no Form 17, vou esperar ser a utilização do Shadow Play para poder começar a gravar com ele. Daí vai rodar mais lisinho, é isso, aqui nós, é, falei muita coisa, tive esses probleminhas, mas, se vocês querem que essa canção séria comece mesmo aí, com tudo no canal, deixa seu like que já vai ajudar bastante. Nós estamos colhendo aí com essa case internacional, a 1660, bem maneiro, ó, é, que agora já está tendo esses tratores mais velhos da case Damien Rond, não é mais só, para que Deus lavar e alguns outros. Que maneiro, mas, que maneiro, não sabia que agora nesse Farm, levantava isso aqui, ó, para não, para a palha, achar que era igual nos outros que isso que não tinha função. Mas, ó, bem maneiro, bem maneiro, bem maneiro, bem maneiro, bem pequeno, parece, aqui o, esqueci o nome, eu acho que nem sei o nome disso aqui, ó, que está rodando, mas, é isso aqui, o interior dela, ó, bem simplesão, tudo analógico. Não, 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 não deixando falho, vamos voltar ali, é isso, eu vou deixar o funcionário colhendo, para, fazer outra coisa, começar a plantar ali, ou passar a grade, para nós ver, direitinho com muitas coisas, Se vocês quiserem também que eu trago mais alguma gameplay aleatória aí no canal, tipo, sei lá, da plantação de beterraba, que está bem maneiro, aqueles implementos novos, é só pedir nos comentários que eu faço sim. Ah, tá aqui, ah, outra coisa que eu tenho que lembrar, é, eu vou deixar, eu vou começar, acho que adotar um sistema, de quem compartilhar o vídeo no Facebook, vai conseguir, é, vai ganhar salvo no outro vídeo da série. Acho que assim fica bem bacana, para quem fica pedindo salvo direto, daí é uma forma, é uma forma automática, de ganhar salvo, é, mas daí vai ter, obviamente, uma hora determinada até qual, até mais ou menos quantas horas, vai poder, compartilhar, e que estranho, aqui, o jogo começa a travar, depois de certo tempo que eu estou gravando, dá a ver se ele vai estabilizar, Parece que estabilizou, pronto. E olha aqui, agora não é para o branco para de vista, porque eu estou com uma 960, é, 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 porque é flaps mesmo, flaps é pesadão, mas é o que está tendo para hoje, então ficou difícil. É, aqui galera, aquela, a física e a nova, Disney acha que está funcionando, aqui É, olha lá, tá, meio rebaixadinha, você se levanta ou abaixa. Bem nó, né esse, esse, o Newe casa aqui, ela dá uns sons aí dá origem, não sei porquê, acho que eu deixei ela aberta, com certeza eu deixei, 씨 здоров tentar a 5340 Tirei uma simplesinha Olha o que nós estávamos fazendo Mas no caso eu Estava indo todo torto ali Aqui ó Igual a agulha dele lá Bem simples Tudo analógico Bem maneiro Bem em cima tem um ar-condicionado Não é tão simples assim não Tem um ar-condicionadozinho ali Bem bacana Vamos levantar aqui Nossa tia já está rindo Tudo para baixo Não tem um espectro aqui Para saber quanto está a qualidade dele já Se ela está cheia Deixa eu deixar ela funcionar rapidão aqui E ver quanto ela já está de Carregada por 81% Dá para ficar de boa ainda Vamos lá continua Assim nesse primeiro episódio Eu vou estar bem perdidão Porque eu nunca fiz sério mesmo No sério de fácil Então eu vou ficar bem perdido Nesse primeiro episódio Eu vou deixar só fazendo a colheita ali Eu vou Para não ficar só em cima da colheitadeira Vou aqui Passar a garagem um pouco Que eu acho que já está bom E agora nesse meio já vai plantar ali ó Acho que não vai plantar Espera aí É Y Ahm Vamos plantar Deixa eu ver Que que é isso Deve que ele deu rabanete Eu acho que não vai plantar o Se a canola Eu espero que seja a canola Vamos plantar uma canola aqui Vamos dar fim E olhar aqui B liga V N Abrir cobertura Ah que maneiro Aparecer As outras não tinha disso Não as maiores tem Mas meio que abre automático Aqui Tá Tá assim ó É só você apertar o botão Que ela abre Quando você vai recarregar No caso Aqui é uma Grier Plains É assim Bem maneiro Aparecer mais de onde ir Deixa eu ver Parece que eu tô vendo O carro dela mexendo Olha ali ó É vai ter algo estranho Ela não vai ligar só com isso Acho que tá faltando Uma conexão com o carro dela Não O que eu tô achando Não sei que ela tem É um motor pop O que é bem Impossível né Mas é isso Olha as falhas Que a gente deixa Já vou deixando avisar Que eu não sou muito bom nisso E Prontar direitinho Colher certinho Passar a grade Eu sou bem Nisão nisso Deixa eu dar um cortezinho Um soluço Corte de ódio só Que é meio chato Vamos aí Colocar a plantadeira Mais pra frente Acho que eu dou umas duas passadas Aqui Depois eu deixo o funcionário Ó Essas travadas Esse Freps Eu tenho que substituir Logo Parece que Calma 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 Freps Calma Não se desespere Acho que quando eu tô olhando Lá pra lá Assim Dá umas travadas Tô louca Parece que o mapa Tá até bugado Pra lá Se vocês fizerem Eu tô aqui com Já um mapa Com todas as pepitas Se vocês fizerem Eu faço um vídeo Mostrando O que que você ganha É Juntando as 100 pepitas De ouro Vai ser um vídeo Vai dar trabalho Mas Se vocês fizerem Mesmo Deixem nos comentários Se querem Eu vou lá E faço esse vídeo É O mais breve possível Porque daí Vocês É Compensa Compensa Porque Alguma coisa boa Vai ser Mas tem que ver O que é Também Vou continuar Aqui Ó Muito bonitos Os gráficos De jogo E eu tô num Ultra aqui Meio estranho Que ele não tá Tão saturado Como eu acho Já devo ter falado Eu já vi uns caras Que tavam jogando Com o jogo Um pouquinho mais bonito Que o meu carro aqui E olha Que eu já tô no outro Então Não tô entendendo Muito bem Mas É isso Vai ficar uma falha feia Se eu for assim Olha O freps Tá descanando Acho O cara não tá Tá Então vamos ali Pro trator Esse Eu vou E eu acho Vou ativar A opção Lá de Ligar o trator Manualmente Acho Até agora Cadê Cadê As A opção Do jogo É É Por quê Ligar o motor Automaticamente Agora Vou ter que Ligar direto Nossa Agora que eu vi Esse trator Já tem 30 horas 1.5 Trabalhados Porque aqui No caso É tudo Os atos Nós Começam o jogo Como se É Sim Já começa A gente Trabalhava Os veículos Tô meio Perdido Aqui Mas é Isso Olha Tem uma lona Que maneiro Vamos continuar Aqui Nossa É mais Eu sei Que eu tô errado Pisando na cultura Mas É só Descarregar Descarregar Rapidão Aqui Espero que esse vídeo Não esteja Passando os 10 minutos Que eu já tô meio atrasado Para até gravar De devido Estar editando Esse vídeo Porque Eu queria ver O que Quando tava acontecendo Com o Preps Que eu tava dando Esses bugs Mas Como eu não consegui ver E não achei Nenhum outro gravador Para me ajudar Eu tô aqui ainda Deixa eu parar ela aqui Para ela ter que terminar De descarregar Meio que Pera Descarregar Nessa série Vocês podem dizer Aí Não vai ser um comentário Tentem resumir Tudo em um comentário Se vocês querem Que eu faça Algumas coisas No off Ou tudo Na série Tive tão pequeno Corte Que eu ia falando Que Se vocês querem Que eu Faça algumas coisas Em off Para não ficar Tão monótola A série Tipo Demora muito Para evoluir Na série Ou se vocês querem Que seja tudo Feito em vídeo Aí é com vocês Pera aí O Silo tá pra cá Nossa Só uma Uma descarregada 30 dias Já deu 74% No Pelociativo zero Não vai dar certo Ó Esse negócio Do Joflex Agora Refletíssima Das coisas Ficou bem melhor Que antigamente Né É O negócio Piscava Mas não Tipo Não refletia Em lugar nenhum Que Tá Entendi O jogo Não deixa Se andar Quando Tá aquela Mensagem Ali O maneiro É esse Vou apertar Aí Ó O panela Pra Tré Pra Frente Não Pronto Alavanca Ali Mexendo Ó É É Aí Mexendo É isso Acho que Ainda Tá uns 5 minutos Não Uns 6 minutos Vão 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 Começar Continuar Passando É Continuar A grade Que Tirar O funcionário Já Que É Já Fazer Nós Mesmo Menos Algumas Coisas Pra Não Tá Gastando Tanta Coisa Assim Vão Vão Vou Voltar A grade Oxe Parecia Até O funcionário Eu Dei uma Virade Estranha Nem Pra Ver Direita A marca Ali É Cur É Da Cur Marca Já Bem Conhecido E Pelo Que Eu Tava Vendo Os Grupos Do Farm Tem Bastante Pesso Já Com Mods No Farm Parece Que Dessa Vez Tá Bem Mais Fácil Converter Os Mods Que Por 15 Parecia Que Era Bem Mais Difícil Agora Parece Que Tem No Caso Eu Acho Que Não Vou Trazer Mods Tão Cedo Que Nessa Série Mas É Isso Espera Não Era Pra Baixar Ainda Espero Que Meu A Jair Esteja Capitão De Boa Na Que Vida Que O Som Tava Com Atraso Então Nessa Eu Tentar Tirar Esse Atraso Ver Como É Que Eu Vou Aprender Para Sincronizar O Áudio Mas Eu Tentar Aí Ver Certinho Como Faz Isso Porque Filmente Estranho Quando O Áudio Tá Desincronizado E Tipo Eu Assim Tô Bem No Começo Então Não Vou Saber Sincronizar Sempre Tem Não Deu Tempo Muito Ainda Para Aprender Eita Flaps Flaps Olha Isso Eu Tô Falando Toda A Vez Que Tô Olhando Para Frente Ele Faz Isso Muito Maneiro Ali Agora Os Funcionais Não São Aqui Os Volantinhos Do FS Não Eles Tem Os Próprios Nome É Maneiro Vamos Continuar Aí Eu Não Sei Eu Devia Ter Começado A Contar Quantos Muitos Vídeos Tem Mas Eu Espero Aquela Ficadeira Terminar De Colher Aqui Tá Prontando Nosso A Nossa Canola Demorando Um Pouquinho Acho Que Na Próximo Vídeo Nós Jogar Que Tá Colhendo Isso Aqui Ou Fazer Alguma Missão Aí Pelo Mapa Vamos Tirar Lono Eu Vou Esperar E Tentar Trazer No Máximo Vídeo De Dez Onze Doze Minutos No Máximo Mesmo Porque Senão Vai Ficar Difícil Para Antes De Estar Render Em 1080 Agora Eu Estou 720 Porque Do Nada O Sone Vex Começou A Duplicar O Tamanho Dos Vídeo E Fazer O Mesmo Tipo De Render Nem Modifiquei Nada Quase Só Metei Um Pouquinho Na Qualidade Do Bit Rede Mas Não Achar Que Isso É Uma Mudança Tão Drástica Porque Estou Deixando Tão Pouco Bit Rede Que Tá Ficando Uma Qualidade Cheio De Pixel Você Viu Só Mais Então É Isso Pessoal Esse Foi O Vídeo Nosso Primeiro Episódio Da Série Eu Sei Que Eu Tô Meio Perdidão Pra Falar Aqui Mas Eu Peço Desculpas Por Isso Porque Eu Estou Retomando Aqui É Nosso Primeiro Episódio De Série Mesmo Assim Que Eu Peço Desculpas Por O Vídeo De Ficar Meio Perdidão Essas Coisas Assim Mas No Próxim Eu Tentar Melhor Isso É O Jeito É Evoluir Sempre Se Não Não Dá Certo Pessoal Eu Estou Enrolando De Novo Estou Muito Enrolando Nesses Digo Para Falar As Coisas Nesse Mas É Isso Esse Foi O Se Gostaram Deixem Like E Fui